Marcel, quem é você? A pessoa que vai colocar a luz ou a pessoa que ajuda a limpar a imagem? Vocês acham que eu sou quem na sua vida? Os dois. E sabe qual é a novidade? Você vai ser essa pessoa para os outros. Tem gente que não se enxerga, você tem que mostrar a imagem. Mas a imagem está certinha, mas está sem luz, então toma a luz. Vós sois a luz do mundo. Quando você começar a entender o que nós somos, nós somos despertadores uns dos outros. Nós somos servidores uns dos outros. E eu quero falar de todo meu coração, que prazer servir no dia de hoje. Que prazer estar aqui para servir todos vocês. Isso é um prazer para mim. Um grande prazer, é uma honra. Obrigado por me dar a chance de servir os senhores. Eu me sinto um garçom. Me sinto um garçom de verdade. Só que aqueles garçom abusado, que tem comida que você nem sabe que tem no cardápio. Eu fico olhando para você e falo, trago ou não trago? Ei, eu me sinto um garçom lá do reino. O senhor fica falando, tem pratos deliciosos para ele. Eu falo, senhor, mas eles não dão conta nem de comer a salada. Senhor, como que eu vou levar um prato desse? Sendo que eles não compreendem nem as coisas pequenas. Nem as causas que parecem tão pequenas. A sensação que o garçom que vos fala tem, é que vocês querem só arroz e feijão uma vida inteira. É a sensação que eu tenho, estou falando sério. A maior sensação. Eu estou vendo esse tanto de marca de empresa passando aí. Eu fico pensando assim, o que o atendente de calcente inventou? Alguém mandou para mim, eu estou vendo lá, Honey Bee, meu sócio está aqui. Cadê o Késed, está aí? Nosso sócio da seguradora. Está aí? Eu não vi ele pessoalmente aqui. Aí eu fico vendo todas as marcas. Está faltando marca demais. Está faltando muita marca. Seguinte. O que que foi que você inventou, Marçal? Eu fui chamando cada uma dessas pessoas, ajudando a dar luz no que elas foram chamadas. Ajudei a clarificar a imagem. Essas pessoas começaram a explodir. Vocês querem explodir, sim ou não? Sim. Não olhe mais para trás. Uma vez meu pai falou assim para mim, filho, você precisa ter o pé no chão. Avião também tem roda no chão, mas tem um dia que o avião tem que decolar. E o atleta precisa de correr. E também precisa de voar, se ele quiser ir para as alturas. Tem que ter o pé no chão? Sim. Estágio 1. Talvez ele não acreditava que a gente ia chegar num lugar desse. Eu também não, porque não foi previsão minha chegar até aqui. O que eu quero que todos vocês entendam é o seguinte. Começa com o pé no chão. Então, aumentando a velocidade e depois decola. Fala assim, hoje é o dia da decolagem. Tá bom. Se você tiver clareza na imagem que está dentro de você, tem clareza? Tem. Se tem clareza, é porque a imagem está bem definida e tem luz. O que vai acontecer? Se você tiver isso dentro de você, várias pessoas vão chegar até você, porque você está iluminado. Então, as pessoas... Tiago, essa televisão aqui está saindo o áudio aqui. Me ajuda aqui. Em todas as nossas redes agora, ultrapassando 150 mil pessoas agora de pico. Uma salva de palmas para essa turma. Caramba! Pessoal do YouTube aí, conta para mim um sentimento. Vocês que não estão presentes nesse estádio aqui, nesse ginásio. Qual o sentimento em uma palavra assistindo esse evento aqui agora? Vocês que estão no YouTube, um sentimento aí mesmo, Tiago. Um sentimento que vocês estão sentindo agora em uma palavra. Enquanto isso, eu vou te explicar uma coisa aqui, olha isso aqui. Todo mundo que pode fazer, faça. Põe no painel de LED, por favor, minha televisão. Existe um mundo real. Existem 8 bilhões de mundos ideais. Quer uma sabedoria, uma semente para você prosperar mais rápido, sim ou não? Você vai fazer o seguinte. Você, depois de hoje, vai configurar suas bases lógicas para a base mais poderosa que eu conheço. E no dia que você me mostrar uma melhor que essa, eu estou dentro. Base lógica natural. Escreve aí, B-L-N. O que é base lógica natural? Qualquer conversa, qualquer promessa, qualquer coisa que eu vejo na minha frente, eu não importo com história nenhuma. Eu reduzo só o extrato do que a pessoa está falando e ligo a B-L-N. E eu falo, o que a natureza tem para dizer disso? Só isso que eu faço. Você vai trazer uma saúde para a sua vida porque só existe um mundo real. Fala assim, olha. Só existe um mundo real. O que a humanidade está caindo faz tempo? Na dualidade. Fala assim comigo, dualidade. A dualidade é assim, olha. Ter o ruim e o ruim. Aí o cérebro faz as contas e fala, já que os dois é ruim, vamos ficar com o menos pior. Vários de vocês vivem terrivelmente hoje por um motivo. Vocês não criaram suas próprias escolhas. Vocês escolheram entre os dois ruins e ficaram com o menos pior. Foi isso que aconteceu. Eu lembro bem, a minha irmã direto fica mexendo o saco. Minha irmã mais velha. Na verdade eu sou caçula. Todos os meus irmãos são mais velhos. Nós somos quatro. E eu arrumei o emprego do Carrefour uma vez. E o emprego era de repositor. E eu estava desempregado. Chegou a cartinha de uma empresa contratando. Parabéns, você foi selecionado. Aí eu liguei lá e falei, eu vou mandar minha irmã no lugar. E mandei o currículo dela. Eles aceitaram. E um dia eu fui lá. Ela era repositora de mala. De um monte de coisa lá numa área do Carrefour. Lá em Goiânia. E ela falava, era você que tinha que estar aqui. E eu falei, eu não quero trabalhar no Carrefour. É a primeira vez que vocês estão ouvindo essa história? Alguém aqui? É a primeira vez? Por que que é a primeira vez que você está ouvindo essa história? Porque eu mesmo desempregado tomei uma decisão. Eu não quero trabalhar no Carrefour. E é por isso que você está ouvindo pela primeira vez. Mesmo não tendo a grana, eu falei, não quero ser funcionário dessa companhia. Acabou. Fui numa faculdade para mudar de vida, fazer direito. E aí eu estava saindo com uma despesinha na mão de R$ 525,00, desempregado. Do outro lado da rodovia, eu vejo que estava a Brasil Telecom. E um monte de gente na porta para entrar. E eu não sabia o que era. Eu pulei o guarda-rei. Eu que escolhi entrar lá dentro dessa empresa. Ninguém me chamou. E eu fui lá e falei, ó, meu nome está aí. Não, eu vim fazer o processo seletivo. Depois de entrevistar o povo. Não está não. Pode pôr aí que eu vim. O segurança pôs e eu entrei. Eu escolhi trabalhar lá. Só que eu estava com um boleto na mão. Eu não queria trabalhar no Carrefour de repositor. Tem alguma coisa contra? Nenhuma. Não quis. E acabou. Minha irmã ficou com raiva de mim várias vezes. Por quê? Aquele emprego era seu. Aquele emprego era seu. Não, eu não quis. Mas o que eu quis foi porque eu saí com um problema na mão. Olha o problema. Um boleto de R$ 525,00 para pagar. Acabei de sair assim, ó. Fiz lá. Nossa, a Unip, a faculdade, boa demais. Você vai lá, deixa a identidade, pega, passou no vestibular. Já mandaram os boletos, já R$ 525,00. Eu falei, como é que eu vou pagar isso aqui? Olhei, arrumei um problema. Fala assim comigo, isso aqui é sabedoria, tá? Arrumar um problema vai me obrigar a ir atrás da recompensa. E aí eu pulo o guarda e rei, chego lá, olho, entro. E aí pergunto, quanto que é o salário? Chamava Multiskill o nome da área. De serviço, de telefonia fixa. Aí o pessoal, é R$ 360,00. Eu falei, putz, mano, R$ 360,00, não pago o boleto. A pessoa abre a porta e pergunta, alguém quer entrar para o Helpdesk? Que era de suporte técnico de banda larga. Eu só fiz uma pergunta sobre recompensa. Eu falei, ganha mais que esse? Ninguém, ficou todo mundo tremendo de medo, só queria um emprego. Aí a pessoa falou, ganha. Eu falei, eu quero. Você entende de internet e rede? E fui. Fiz a prova, ela falou, você sabe mesmo? E eu pensei assim, mas é para usar hoje ou pode ser amanhã que a gente vai conversar? É amanhã. Amanhã está tranquilo. Amanhã ela vai estar sabendo tudo. Resumindo. Eu não sei explicar para vocês o que significa isso, tá? Eu sei que quando eu recebi meu olerite, ele era R$ 525,00. Era isso. Eu olhei para ele, eu não acreditei. E ali eu descobri um negócio terrível. Eu estou querendo chorar e rir ao mesmo tempo, eu não sei o que vocês não quisem. O bruto era R$ 525,00. Com um monte de desconto, ainda não dava o dinheiro. Aí lá vai a gestão do recurso. Eu tive que pegar o Vale Transporte, comprar uma bicicleta para não gastar o Vale Transporte. Para já investir numa bike. Eu chegava de bike, ia para a faculdade de bike no começo. E depois, para a Brasil Telecom. Deixa eu te contar, a vida é uma aventura. Isso tudo só aconteceu porque eu sempre arrumei um problema. E eu vim desafiar todos vocês na noite de hoje. Façam novos problemas. Quer ver? Vamos testar seu driver mental. Quer testar? Sim ou não? Quem é aluno meu já há tempos, fica em silêncio. Ó. Ó. Atrás de todo problema tem uma. Esse aí está errado. Não é solução. A solução é você. O problema é outra coisa. Atrás dele tem uma recompensa. Vou ensinar. Olha aqui. Olha aqui. Pegou um putz aí? Ó. Esse cofre é um problema. Sim ou não? Se eu olhar atrás dele, eu não vejo solução não, moço. Tem uma recompensa que é a água. Eu sou a solução. Então nós temos três passos aqui, ó. Eu que sou a solução. Fala com a boca. Fala assim, eu... Sou... Sou... A solução. A solução. Então fala assim, o cofre... É o problema. É o problema. Então eu olho para um problema e falo, eu vou achar a solução. Uai. Você já não é a solução? Então, atrás do problema, porque como é um cofre, a recompensa está lá dentro. Mas só a título de exemplo. A recompensa está sempre por trás do problema. Mas para você pegar o negócio do cofre, pode estar dentro. Mas a recompensa está sempre depois do problema. Você quer instalar esse driver ou não? Olha o driver. Problema. Anota aí. Recompensa versus problema. Davi quando foi... Davi estava de boa. Menino novo. Entregador de marmita. Estava na dele. O que aconteceu? O Davi foi levar a marmita para os irmãos. Estava tudo sendo sucateado lá pelo Golias. E o Golias, vocês não tem Deus coisa nenhuma. O que vier aqui eu vou arrancar a cabeça. E Deus e o quê de Israel? E os cambau? Quebrando o pau. Ninguém tinha coragem de descer no vale para lutar com ele. Olha o Davi. Menino de 16 anos. Andava com estilingue assim, rodando. Com as marmita. Está escrito na Bíblia que ele foi lá entregar queijo. Ele chega, entrega queijo e fala assim. Que rolê que é esse aí? Presta atenção para você nunca mais esquecer. Você vai estar lá e vai virar uma chave agora assim, olha. Escuta. Davi fala. Que humilhação é essa que vocês estão passando? Cala a boca, moleque. Você não tem nem a idade para alistar. Você não tem nem corpo de guerreiro. Você não tem nem armador. Sai daqui. O irmão mais velho dele. Sempre o irmão mais velho. Cuidado com esses caras. O irmão mais velho chega e fala assim. Davi, eu te conheço. Você quer aparecer. Está escrito. De jeito na palavra. Conheça a sua intenção. Você veio aqui e foi para aparecer. Olha o que o Davi pergunta. Só aprende o código de Davi para ir para a guerra. Nunca vá para a guerra sem pegar esse código. Davi faz uma pergunta assim. Se alguém for lá ganhar do Golias. Qual a recompensa? Foi o único no relato que pergunta da recompensa. Olha o rei promete. Você vai ter acesso a ele. Sua casa vai ser abençoada. E vai ficar com a filha do rei. Você vai ficar com a filha do rei. Davi calculou. Filha do rei. Estou precisando de uma mulher. Minha família vai ser abençoada. Só me amaldiçoa. Porque ele era amaldiçoado pelos irmãos. Ele era filho bastardo. Olhou tudo. Vai pagar menos imposto todo mundo. Compensa. Se a recompensa compensar na sua cabeça. Vamos ver se a gente consegue mexer um pouquinho. Uma viagem do seu cérebro. Olha para mim. Sabe o cheque? Você dá o cheque para o portador. Se o cheque entrar no banco. O cheque com? Vamos treinar essa fala. Para ver se vocês estão entendendo o que eu estou instalando no seu cérebro. Fala assim. Se o cheque entrar no banco e tiver saldo, o cheque compensa. Então vamos lá. Se a recompensa compensar na minha mente está quitado. Vou beber uma água. Vocês não importam com as coisas que eu falo. Nunca vá para uma guerra sem antes checar a recompensa e checar a compensação disso mentalmente. Já validado o crédito. Você já pegar, viver, apertar play e falar. É isso. Isso que me faz mover para qualquer coisa que o meu coração manda. Porque ele já compensou o crédito. Eu já sei que está disponível. Então eu não importo com o problema. Fala com a boquinha assim. Olha para a pessoa do lado aí. Fala assim. Se você não ama problema, fala para ela. Você é o maior problema que existe. Seguinte. Fala assim comigo. Nessa noite. Eu vou virar muitas chaves. O mundo real não muda. Presta atenção. Todo mundo aqui para mim. Os que estão de costa e não conseguem ver. Presta atenção auditivamente. Que eu vou explicar bem. Sua mente da conta de pegar. Presta atenção. Existem mundos ideais. E esse mundo ideal é o mais perigoso que existe. Porque é um mundo que você criou. Ou que criaram para você. Você deu só uma reformadinha num barracão. E aí quem vive no mundo ideal. Vive fazendo algo impressionante. Essa pessoa vive fazendo o mundo se adaptar a ela. Por favor, entenda algo. Não faça isso a partir de hoje. Pega a BLN. A base lógica natural. É ela que garante que você está no mundo real. Se você interpretar o mundo com a sua cabecinha de ervilha. Você vai criar um monte de fantasma. Um monte de treta que não existe. Por exemplo. Eu te provo. Os medos que você tem na sua cabeça. Walter. Não são reais. São só da sua cabeça. Aí você fala. Não, mas a pessoa que está do meu lado também tem. Então já são duas cabeças. Que estão com o vírus imaginário. Não, mas são dez. Só tem dez. Mas o mundo real isso não existe. Quase todos os vírus emocionais que você tem. Estão intimamente ligados com o seu medo de morrer. O que significa isso? Dá logo sua vida para uma causa que é eterna. E acaba com o seu medo de morrer. Nota aí uma experiência. Entregar a minha vida para aquele que criou. Se você der sua vida para ele. O que você tem a ver com isso? Vou repetir para ver se dá para viver essa experiência com vocês. Se você é apenas desapegado a sua vida. A ponto de devolver ela para quem criou. Que é o único que tem essa capacidade. De cuidar dela com você. Você já está sem essa preocupação. Se vocês são pais. Criaram seus filhos. E deram toda a instrução. É obrigatório que você se afaste deles. Para eles prosperarem. Isso não é mais preocupação sua. Tem gente aqui nesse auditório. Que tem filhos de 40 anos. E vive preocupado com eles. Sabe por quê? Porque no período de treinamento. Você não se preocupou. Faltou um pouquinho de sabedoria. Agora é o seguinte. Você vai ter que desconectar disso. Senão não vai ter energia para prosperar. E aqui está um dos grandes segredos dessa sabedoria. Pare de investir em energia. Que não está te dando retorno. Você vai começar agora a afastar do mundo ideal. Porque no mundo ideal. Você vai ficar com um vírus. Chamado perfeccionismo. Só faz se estiver perfeito. Fala aí. Vamos instalar um driver. Fala assim comigo. O feito. É melhor. Que o perfeito. Ou seja. Anota. Feito melhor que perfeito. Eu começo como consigo. Vou corrigindo no meio do caminho. Depois eu adapto. A realidade. Mas tem que começar. Qual o problema da maioria das pessoas? Elas não começam. Elas vivem nessa merda. De mundo ideal. Se você sair daqui hoje. Continuar com o idealismo. Por exemplo. Se você tivesse algo escrito numa parede. Eu terei a maior empresa do Brasil. Ou não sei o que do mundo. Isso é um ideal. Não precisa se preocupar com isso. Só vai. Vai mais leve do que gastando esse tanto de energia. Imagina um gol. Um uno. Arrastando uma carreta de 14 toneladas. Não faz sentido. Você gastar um milímetro. Um cúbico de energia. Humana. Almática. Espiritual. Querendo ser alguma coisa. Só aceita quem você é. E constrói. Aonde? No mundo real. Quem está no Youtube escreve assim. Vou viver no mundo real. No mundo real tudo funciona. No mundo ideal nada funciona. É só um teatro. É só um sonho. É só ilusão. Então vocês vão fazer o seguinte. O mundo real e o ideal. Você não sabe ler ele. Por quê? Conta dos seus sentimentos. E aqui eu vou explicar um driver monstruoso para vocês. Anota aí. Sentimentos. Versos. Emoções. Anota aí. Sentimento. É a interpretação da realidade. Emoção. É a devolução. Por ação ou omissão para o mundo real. Como crescer no mundo real. Só tem uma saída. Resultado. Fala com a boca assim. Só existe. Uma. Possibilidade. De crescimento. Resultado. Dando. Resultado. Resultado. O que é resultado? O que é resultado? Responde rápido para mim. Alguém falou. Resultado é ação. Não. A ação vem antes do resultado. Eu quero saber o que é resultado. O fato de sete mil pessoas olharem para mim. Não ter uma resposta. Mostra que você não explodiu. E se não souber a resposta. Não vai explodir. O que é? Eu ouvi. Umas duas pessoas falando. Anota aí. Resultado é igual fruto. Igual riqueza. Não precisa morrer por isso. Isso é obrigado a aparecer. É só seguir a base de lógica natural. Estou falando meus queridos irmãos. Eu sei que tem gente bem mais velha que eu aqui. Mas me tenha como irmão mais velho. Que deu uma mexida no cérebro antes de você. Conseguiu como irmão mais velho prosperar. Me vê como o José do Egito. Que eu posso pegar a túnica colorida. Colocar sobre você. E você também ser o José lá da sua casa. Fala com humildade. Escuta o que eu estou te falando. Não me olha como guru. Não sou guru. Não me olha como coach. Eu não sou coach. Ninguém vai acreditar. Mas eu não sou. Eu já mexi com isso. Mas eu não sou. Faz muitos anos. Não atento. Ninguém profeta de coach. Não faço isso. Não tem esse momento. Já tem cinco anos que eu nem mexo com isso. Pablo. O que você é então? Você é o irmão mais velho. O José. Estou com a túnica colorida. E eu estou te falando. Você não precisa ficar atrás de mim não. Toma a túnica. Põe ela aí. Vai lá e salva o povo. O seu lá. Faz favor. O José tem um propósito da parte de Deus. Salvar seu povo. Toma a túnica. Vem. Anda aqui. Toma. Deixa eu colocar a túnica. Só que você fala. Não. Mas eu não mereço a túnica. Se não tiver a imagem do José com a túnica. Você não pega. José é um código de riqueza absurdo. Presta atenção. Fala assim comigo. Sentimento. É a interpretação. Da realidade. E o que que é emoção? Engraçado é que vocês não aprenderam isso. Nem na igreja. Nem na escola. Nem em casa. Nem em lugar nenhum. É verdade ou não é? Tinha que ter ensinado você desde a primeira semana. Sentimento. É aquilo que interpreta a realidade. Vários de vocês não conseguem interpretar a realidade como ela é. Vocês são movidos por notícias. A pessoa te xinga. Você fica com raiva. Ao invés de entender que ela está mal. E ela não está dando conta de resolver. Escuta o que eu estou te falando. Uma pessoa que se dispõe a xingar a outra. A atacar a outra. Ela está dando um recado. Me ajuda. Ela não está dando conta de tratar dentro dela. Então ela está colocando isso para fora. E ela não está avaliando o estrago que ela está fazendo. E você fica com mais raiva ainda. Porque você é um bobo que também fica no mundo ideal. Vai falar assim comigo não. Só tem uma chance de um cara que governa um grupo multibilionário igual eu. Não ter processado uma pessoa. Só se isso aqui for verdade o que eu estou falando. Só existe essa chance. Vou explicar o que é. Eu sou formado em direito. Sou jurista. Governo. Meu advogado está sentado bem aqui. Ele fica ali. Às vezes. Não fala isso aí não. Fala isso aqui. Deixa eu te contar. Eu sou jurista. Vim da academia. Conheço os meus direitos. Você não viu. E espero que você nunca veja. Eu movendo uma ação contra uma pessoa. Alguém. Só o mais simples aqui do ginásio. Pergunta por quê. Porque eu estou no mundo real, cara. Eu sei que ladrão é só cortar o cano que ele estava ligado. O cara que vem para me dar prejuízo de má fé. É só eu ligar para dez pessoas que ele não vai dar prejuízo para mais ninguém. Eu faço isso. Deixa eu te contar um negócio. Pior do que um processo. É um processo que vem antes e um processo que vem depois. Pior do que um processo no judiciário. É um processo que eu submeto todas as pessoas que vão andar perto de mim. Eu processo elas num peso maior que a justiça. Eu faço elas se mostrar quem ela é. Alguém está assistindo a live aí, ó. Eu já ouvi. Pode desligar a buzina. Obrigado por você carregar o Brasil nas costas. Os caminhoneiros. Uma salva de palmas para os caminhoneiros. Passou aí agora. Só não vou contar onde que é o lugar, senão não vai parar de ter buzina. É muito, muito caminhoneiro. Às vezes eu estou com o meu rádio de rali e eu estou nos lugares que o caminhoneiro me chama. Chama, 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 adoidado. É massa. Se não tivesse esses caras, nem comida tinha na nossa mesa. Só para você saber. Quando você olhar toda a estrutura do negócio. Coloca uma coisa na sua cabeça. Se você quiser prosperar. Você vai ter que refazer a instalação de todos os drivers nessa cabeça. Você quer fazer isso? Sim ou não? Sim. Eu vou te mostrar isso. Prepara para mim a lista. Eu quero mostrar a lista de drivers. Olha só. Esse ideal é algo impressionante. É o mundo que criaram na sua cabeça. Esse mundo real precisa das suas emoções canalizadas de forma correta. Mundo real. Eu venho e faço uma pergunta antes de sentir qualquer coisa. Fala assim com a boca a todos vocês. Eu preciso fazer uma pergunta antes de sentir qualquer coisa. Então vamos lá. Se você continuar no modo manual de sentimentos. Os seus sentimentos vão te levar para um buraco. E vão fazer você dar ré na vida. Porque você está nesse mundo onde todo mundo tem que te respeitar como você acha. Na verdade não vai ser assim. Se eu respeitasse todas as críticas que fazem o meu respeito. Você acha que eu ia estar aqui hoje? Quem aqui fica sentido assim ó. Já foi transformado com alguma coisa que eu falo. Mas já viu gente falando coisas absurdas ao meu respeito. E você sentiu. Você ficou chateado de ver. Levanta a mão. É ruim sim ou não? Daqui para frente você nunca mais vai sentir isso. Porque não é da sua conta. Olha que coisa. Pareço estúpido falando. Mas posso te falar. Você não tem energia para tomar minhas dores. Deixa eu te falar. Eu fui treinado para isso. Eu sei que a pessoa está gritando. Eu quero isso demais. Mas como eu não dou conta. Eu vou xingar esse homem. Como eu vejo que ele vive desse jeito. O lifestyle dele é tudo que eu nunca vou conseguir. Porque eu acho que não vou conseguir. Eu preciso falar mal dele. Porque a sabedoria que ele carrega. Que é do alto. Denuncia a minha tolice. A velocidade desse cara. Denuncia a minha lentidão. Os resultados desse cara. A forma que ele vive. Isso denuncia completamente quem eu sou. Eu entendo. Mas engraçado. Eu fico tão lisonjeado de saber que vocês sentiram por mim. Mas vocês querem saber o que significa isso? Nada. Gastar energia à toa. No mundo real. O que você tem que sentir daqui para frente? Mano. O Pablo é uma máquina. Não para de fazer vídeo. Irrita todo mundo. E vai chamar a atenção de todo mundo. E acabou. E você tem que pensar assim. Eu preciso de fazer uma experiência. Eu preciso fazer isso que ele faz. Porque no fundo. No fundo. 90% vai sempre encher o saco. Anota o driver mental de agora. Anota aí. Perguntas versus afirmação. Pare de afirmar e faça a pergunta. Por que as pessoas estão dizendo isso? Por que as pessoas ficam xingando esse homem? Por que as pessoas não prosperam? Faça só perguntas. O que vai acontecer? Você vai interpretar a realidade como ela é. E seu sentimento vai estar mais próximo do mundo real. Não vai gastar energia com isso. Então é o seguinte. Vocês anotaram o drive. Pergunta. Pergunta e afirmação. Fala assim. A partir de hoje. Eu não vou afirmar nada. Eu vou perguntar. E aí o que acontece? Quando você interpreta de forma correta. Seu sentimento. Seu sentimento te leva a ter uma ação. Ou uma omissão. Qualquer um dos dois vai dar resultado. Ou seja. Resultado é a volta para o mundo real. Quem não tem resultado está no mundo ideal. Quem tem resultado voltou para o mundo real. Pablo. O resultado tem que ser bom? De maneira nenhuma. O resultado pode ser ruim. Voltou para o mundo real. Fala assim. Resultado bom. E resultado ruim. É o mesmo peso. Anotem o peso. Experiência. Quem quebrou a empresa tem experiência. Quem nunca abriu nenhuma. Não tem nenhuma experiência. Quem quebrou a empresa. Conhece como não fazer. Quem já viajou para vários países. Conhece várias culturas. Tem experiência. Quem nunca viajou. Vai fazer o que? Não tem experiência. Quem que gostaria de viajar para o mundo inteiro. Levanta a mão. Quer saber como é que viaja. Quer saber ou não. Instale novas experiências. A experiência de poder pagar a viagem. De poder desejar a viagem. De levar amigos nessa viagem. A experiência. Eu quero decretar na vida. Todo mundo está debaixo desse teto. E quem está assistindo aqui. Se quiser pegar. No arado. E não olhar para trás. Isso vai acontecer. A melhor experiência que você vai ter na sua vida. É o dia que você entrar num voo internacional. E pôr sua família inteira no executivo. É uma grande experiência. Você fica morrendo de medo. Só de eu te falar. Uma viagem agora para os Estados Unidos. Família com quatro pessoas. Dois filhos e um cônjuge. São quatro pessoas em total. Se for comprar agora. Pode olhar na executiva. Ida e volta. 120 mil reais. Não. Pode achar que eu vou de ônibus. A cabeça de quem não quer prosperar. É terrível. Ela faz a conta que o futuro precisa voltar do tamanho que é o passado dela. Alô. Se tiver alguém prestando atenção. Escuta o que eu falei. A pessoa que vive de condição. Ela fica fazendo o passado. O futuro caber no passado dela. Não precisa. Você só precisa crescer como pessoa. Para você mandar nesse futuro. E o futuro vai vir em você aqui no agora. O futuro não precisa diminuir de tamanho para você ir lá não. É só você que precisa de crescer. Vocês estão entendendo mesmo o que eu estou falando ou não? Sim ou não? Presta atenção. Vocês vieram aqui para virar chave. Nós estamos virando várias chaves. Conseguem colocar para mim os drivers? Coloca no telão para mim. Olha. Eles vão colocar aqui umas chaves. O que eu quero fazer? Vocês viram eu virando uma chave ao vivo aqui na frente de vocês. E pode me ouvir o resto da sua vida. Eu vou treinar tanto. Que você não vai me pegar mais falando. Faça tarefa. Não vou falar mais. Vou falar o que? Viva uma experiência. Se você depois de hoje pegar a semente que eu vou jogar agora e plantar, não tem fim mais. Você vai prosperar mais do que você conseguir imaginar. Como? Vivendo uma experiência sempre diferente. Vivendo uma experiência nova. Então presta atenção. Se você sair depois de uma conversa dessa. Olho no olho. Se você sair daqui hoje. Olho no olho. E sair daqui com a mesma experiência de sempre. Fazendo as mesmas coisas. Tocando a sua empresa do mesmo jeito. Com as mesmas pessoas. Repetindo tudo igual. Qual que é a chance lógica, matemática de você prosperar? Nenhuma. Vou explicar. Você pode bater no peito e falar assim. Não, Marcelo, você está por fora. Minha empresa não para de crescer. Fique em paz. Se você repetir o que você está fazendo, ela vai parar de crescer. Para quem não me conhece, eu já fui consultor de empresa. Já atendi 54 empresas. E eu cansei de ver empresário arrogante quebrando. E depois ligando. Como é que resolve isso aqui? Aí eu chegava com a caixa de ferramenta. Espera aí. É só na sua cabeça. Está aí. Faz o downsizing. Humilde. Escolhe os produtos. Tira-se o Lucifer daqui de dentro. Para de despesa. Aumenta o custo. Faz isso aqui. Isso aqui. Instala isso aqui. Poucas semanas começava a recuperar as empresas. É a coisa mais assustadora do mundo. É tudo na cabeça do dono. O que eu tenho de proposta para vocês? Em 70 dias. Anota esse número. 70. Comigo. Você vai fazer isso comigo ou sozinho? Não sei que jeito você vai fazer. Mas já que você está aqui assistindo ao vivo. Mais de 150 mil pessoas. Fora vocês. Que são 7 mil aqui. Vocês vão fazer isso de um jeito ou de outro. Ok? Você vai instalar 70 experiências novas. E essas experiências novas vão elevar a frequência da sua cabeça. Você topa isso? Sim ou não? Sim. Alguns de vocês estão sendo convidados para entrar em um avião e decolar comigo. Só que você por não se enxergar vai falar. Marçal, deixa que eu vou a pé. Posso te falar? Come, irmão. Tem como ir voando. A pé vai demorar alguns anos. Dá para chegar em algumas semanas no destino. Posso te fazer uma pergunta com humildade? Para que levar muitos anos para fazer o que você pode fazer em poucas semanas? Responde só para você. É reflexiva a pergunta. Vocês que estão no anel superior, responde para mim. Por que esperar alguns anos se poucas semanas você consegue viver 70 experiências novas? Marçal, o que eu te trouxe até aqui? Alguém fala. O Marçal é reptiliano. Ele é extraterrestre. O Marçal vem de família rica. Todas as respostas estão erradas. Todas as afirmações. Todas. Ele veio da onde? Sabe o que eu fiz? Eu virei as chaves. E são as perguntas que as pessoas fazem todos os dias. E eu dou a minha palavra. Que eu coloquei o nome no evento de A Virada de Chave. Porque é a pergunta que mais fazem para mim. Quando você virou a chave? Eu arrumei 70 chaves. As 70 chaves são algoritmo. Alguém fala, algoritmo. E aqui eu vou te dar uma aula de algoritmo. Todo mundo prestando atenção. Esquece o resto. Não filma. Não mexe com stories. Olha para mim aqui agora. Tem um cara que chama Antony Pavlov. Esse cara criou a teoria. Que na verdade é uma prática. Mas ele que começou com a teoria. Do condicionamento mental. Fala assim comigo. Condicionamento mental. Esse cara. Ele pegou e fez um estudo. Ele levava comida para um cachorro. E o cachorro toda vez que via comida. Que no caso era carne. O cachorro babava. E ele começou a rodar o experimento. Ele vinculou uma atividade. Todas as vezes que chegava com a comida. Eu estou te falando que o dia que eu descobri essa história. Foi onde abriu minha mente. E eu comecei a estudar esse negócio de driver. De PNL. De tudo. De inteligência emocional. Essa história. Então você vai usar a mesma história que eu usei. Fala assim. A mesma experiência do Marçal. Fala. Eu estou te dando a mesma experiência. Presta atenção. Toda vez que o cachorro vê a comida. No experimento. Ele baba. Pavlov fez o que? Quando ele estava chegando com a comida. Ele fazia assim. Apito. E aí ele começou a vincular algo na mente do cachorro. E aí toda vez que vinha com a comida. Quando eu era menino pequeno. Eu fazia tão bonitinho. Aí apito. Não, não é assim. Não é isso não. É apito. Aí está funcionando. O menino voltou. Todas as vezes que a comida chegava para o cachorro. Chegava junto o apito. O que aconteceu? Ele começou a tirar a comida e só apitava. Bingo. O cachorro babava. Só de ouvir o apito. Talvez você não descobriu o que vai acontecer na sua vida. Você precisa condicionar a sua mente desse jeito. Condicionamento mental vinculante. Anota isso aí. Condicionamento mental vinculante. Se eu condicionar meu cérebro, treiná-lo mentalmente. Para vincular algo e treinar isso. Meu cérebro vai responder sozinho. Eu vou babar naquilo. Eu vou fazer com o cachorro. Então esse condicionamento mental vinculante é o seguinte. Você vai vincular algumas coisas com algoritmos. Eu vou te mostrar a lista deles. Eu vou te treinar com experiência. Treinar. E esse treino você vai treinar todo dia. Vai acontecer um negócio chamado distorção do tempo por aumento de intensidade na realidade. Fala assim ó. Intensidade. Na realidade. Comprime. Faz com a mão assim ó. Intensidade. Na realidade. Faz agora assim ó. Comprime. O tempo. Vai de novo. Intensidade. Na realidade. Comprime. O tempo. Com vocês o pinguim. Vocês são todos crianças agora. Vamos fazer uma viagem no seu cérebro. Três, dois, um. Ó. Vocês vieram num circo. Olha a tenda. Todo mundo olhando para cima. Olha a tenda do circo. Lá vai o pinguim saindo. Feliz da vida de ver as crianças. E alguém toca uma música. O pinguim sai de trás do palco. E olha só para as crianças. Vocês são crianças de dez anos. Ó o pinguim. Aí alguém toca uma música. Quando alguém toca uma música. O pinguim faz algo extraordinário. Ó o pinguim. Começa a dançar. E aí todo mundo bate palma. O pinguim. Bate palma. Vai. Todo mundo gosta. Parou? Sabe o que está acontecendo? Algo monstruoso na cabeça do pinguim. E você criança de dez anos não sabe. Treinar o pinguim com a chapa de sanduíche. Queimar o pé do pinguim. Para ele aprender a dançar quando toca a música. E você criança de dez anos bate palma. E não sabe. A atrocidade está acontecendo com o pinguim. Treinar o pinguim. Todas as vezes que toca a música. O pé do pinguim está pegando fogo. E o pinguim fica. Para não queimar o pé. Meu Deus. Essa música é do demônio. E trá, trá, trá. E todo mundo veste uma roupinha no pinguim. Toca a música. Você olha e fala. Nossa. Você já viu um pinguim dançando? Ele não está dançando. O pé dele está queimando. E queima até na madeira. Sabe por quê? Porque ele foi treinado. Condicionado. Com algoritmo. Vinculado mentalmente. Repetidamente. Sem parar. E aí toda vez que alguém sobe ele no palco. Ele não sabe o que vai acontecer. Ele só sabe que se o demônio tocar a mesma música. O pé dele vai queimar. E o sentimento dele é terrível. Porque ele vê as crianças batendo palma. Ele não entende nada. Ele pensa. Suas crianças do inferno. Como que vocês podem aplaudir um negócio desse. Está doendo o meu pé. É assustador ou não a história? É real. Se os animais conseguem treinar seus cérebros. Por que que você que não é um animal não consegue? Responde isso para você. Se não. Pera aí. Se o pinguim dá conta de dançar. Sem ir na escola de música. É só queimar o pé dele e tocar a mesma música. Por que que você não cuida do seu corpo? Por que que você não cuida da sua mente? Por que que você não cuida do seu espírito? Por que que você está cuidando da vida dos outros? Por que que você quer ficar esse tempo todo na cama? Por que sua vida acordada é uma bosta. Por que que você vive reclamando? Por que você não sabe quem você é? Condicione a sua mente instalando o algoritmo todo dia através de experiência. É isso que você vai fazer todos os dias. Fala assim. Eu vou viver novas experiências. Consegue ou não? Então se vire. Se não for comigo vá sozinho. Se não for no avião comigo vá a pé. Mas lembra de uma coisa. A pé precisa atravessar um oceano. Nadando. Presta atenção. Eu vou atravessar o canal da mancha nadando. Que é da França para a Inglaterra. 33 quilômetros. Vou fazer em 11 horas. É atravessar um pequeno oceano. Um bracinho. 33 quilômetros. Ano que vem agora. Já comecei a treinar. Marçal. Por que você faz isso? Eu preciso de novas experiências. Eu preciso fazer. Aí você fala. O que mais? Se quiser anotar. Vamos encontrar lá no Everest. Marçal. Se você morrer. Espera aí que eu vou tratar. Lindinha. Se eu morrer. Valeu a pena te amar e viver. Para realizar todos os seus desejos. Eu não sou imortal. Eu não sou. Eu não sou. Se você morrer eu te mato. Eu falei. Não estou nem aí. Quem vive com medo de morrer. Não vai viver nunca. Eu lembro a primeira vez. Que eu peguei um carro de corrida. Virei piloto. Da Federação Internacional de Automobilismo. E estou correndo feliz. Lá em Interlados. Um monte de seguidor. Você vai morrer. Você vai morrer. Você vai morrer. E eu falo. É claro que eu vou morrer. Mas eu vou ter uma experiência. Que você nunca vai ter. Tem gente que não entende. O que é a morte até hoje. Todo dia eu entro no carro de corrida. Todas as vezes. Em todos os campeonatos. De rali ou de corrida. No Interlados. Na Mercedes Benz. Todo mundo. No ano passado. Sonhei que você morreu hoje. Você sabe o que eu respondo para mim? Vocês querem aprender ou não? Se for para morrer. Que seja hoje. Estou nem aí. Marçal. Mas você tem quatro filhos. Cara. Eu sou responsável. Mas posso te falar uma coisa? Eu não vou deixar de viver tudo que Deus me deu. Porque a glória do homem é descobrir aquilo que Deus encobriu. Eu quero a próxima experiência. Eu não quero que os meus filhos fiquem sem pai. E nem quero que o outro homem. Eu fico imaginando o outro homem pegando a minha esposa no colo. Eu não vou morrer desse jeito. Eu fico mais puto. É de pensar. Minha esposa no colo. Meus meninos brincando. E ele destruindo o patrimônio multibilionário. Do nada. Em semanas. Se for. Indique. Que seja pelo menos um próspero. Um sábio. E um rico. Ela fica indignada quando eu faço isso. Mas sabe o que eu quero te falar? Você prefere ser qualquer piloto que teve três campeonatos mundiais ou um Ayrton Senna da vida? O Ayrton Senna morreu com a mesma idade que eu. Foi isso ou eu estou enganado? Foi com 34 ou 36? Três? O cara foi tricampeão mundial. Eu coloquei o quadro dele ontem. Lá na garagem da minha casa. Agora na minha garagem. E eu olho para ele e falo. Uma grande inspiração. Viveu pouco. Mas viveu por 300 anos. Tem 34 anos que ele morreu? Com 34. Escuta. O Ayrton Senna viveu 34 anos. Mas parece que viveu por 300. Porque o tanto de energia e de inspiração que ele trouxe na terra é mais assustador do que você ficar 90 anos aqui na terra reclamando. Entende o que eu estou falando? Escreve assim no seu caderno. Primeiro fala com a boca. Uma salva de palmas para esse herói Ayrton Senna. Seguinte. Todo mundo está assistindo aí agora. Mais de 150 mil pessoas. Escreve aí assim. Eu sou PMF. Que é o primeiro. Vocês estão aqui? Fala assim. Eu sou. Eu sou. PMF. PMF. Vou pedir uma licença para todo mundo que é PMF, humildemente. Só os que já são milionários vão falar com humildade. Fala assim. Eu sou o PBF. Fala. Eu sou o PBF. Eles estão aqui. Eu acho que eles ficam se concentrados aqui na frente a maioria. É o seguinte. Tem gente aqui que vai ser primeiro milionário da sua família. E tem gente que está aqui que já é multimilionário. Vai ser o quê? O PBF. O primeiro bilionário da sua família. Para a questão de dinheiro. Para promover causas. Quando você tiver o bilhão. Você não vai lembrar nunca mais de uma coisa. Você só manda buscar. Instala um drive aí. Escreve assim. Dinheiro é munição. Você não entra em guerra nenhuma. Para que você precisa de munição? É uma pergunta sincera. Ei. Responde para mim. Você que está me assistindo. Você não entra em guerra nenhuma. E causa nenhuma. Não está ajudando ninguém. Você precisa de munição para quê? Para nada. Então todo mundo escreve aí na internet. Eu sou PMF. E quem já é milionário. Não tenha vergonha nem pudor. Escreva. Eu sou PBF. Você vai ser o primeiro bilionário dessa casa. Para quê? Meu Deus do céu. Para enfiar munição na guerra. Qual guerra? Contra a miséria. Que guerra? Contra essa fome. Contra esse desemprego. Mas Marçal. Você já falou do emprego. O que é isso? Nós precisamos do desemprego. Enquanto ele existe. E nós precisamos gerá-los. Um dia que ele deixar desistir. Nós vamos ter que inventar outra moda. É lógico que precisa de emprego. É por isso que eu quero que vocês abram outras empresas. Para gerar mais emprego. Aqui. Presta atenção. Volta os drivers mentais aí para mim. Por favor Marcos. Olha isso aqui. Consegue colocar aí no painel? Vai colocar ali os drivers. O que eu tenho de sugestão para vocês? Nós estamos na virada do ano. Sim ou não? Você está satisfeito com o seu resultado? O que é que a gente tem que fazer? Uma virada. Tem muitos milhões de brasileiros que estão apostando na Mega Sena. E a Mega Sena chama qual o nome? Mega Sena da virada. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que deixar a sorte. Te pegar no caminho. E focar em métodos. Eu vou te mostrar um método aqui. Ou você vai comigo no avião. Eu vou pilotando esse avião. E nós vamos chegar em semanas lá. Você vai achar essa sabedoria. Vai acessar essa sabedoria. Você vai ativar essa prosperidade. E você vai desfrutar da riqueza. Você quer isso ou não? Só não vá a pé. Que você vai levar a sua vida inteira. E também nem vai chegar. Porque se você for nadando. Daqui lá para a França. Talvez deve ser uns 8 mil quilômetros. De avião a gente chega em 10 horas. Nadando você não chega. Então coloca isso no seu coração. Não faz sentido. É melhor você arrumar um jeito de ir em uma embarcação. Que vai demorar meses. Mas você não vai sozinho. Vou te mostrar aqui uma lista de algoritmos. Presta atenção. Vou mostrar 70. Verdade versus desculpa. Errar versus falhar. Treinador versus professor. Ação versus o medo. Dados versus histórias. Delegação. Aí para. Delegação versus orgulho. Decisão versus condição. Para bem aqui ó. Vou te contar um. Fala assim comigo. Não são. As minhas condições. Que determinam o meu destino. Agora enche o pulmão e fala com pressão. Fala assim. Mas são. As minhas decisões. Que determinam o meu destino. Vou te dar uma aula do método IP aqui. Sem você pagar nada. Você quer ou não? Identidade. É uma. Na neurogênese. Ser imagem e semelhança do Criador. Propósito. Tem três. Responder essa neurogênese. Com propósito. Porque toda identidade. Clarifica o propósito. Então não tem nada a ver. Com o que ninguém fala. Não sei o que Deus falou. Você tem que descobrir. Segunda. Depende dos bloqueios. Que você já enfiou. Dentro da sua cabeça. Ou permitiu. Então todo bloqueio. Vai ter intimidade com o seu propósito. Então você. Vai pegar o seu propósito. E desvirar ele. Esse é o propósito número dois. Número um. Governar sobre todas as coisas. Que é a clarificação da identidade. A sua essência explodia. Neurogênese. Dois. Reverter seus bloqueios. Então você tinha um problema. Você reverte o problema. Vira um tipo de propósito seu. São múltiplos. E o terceiro. Vocês sabem qual que é? As decisões que você toma. Deus em sua infinita graça e misericórdia. Nunca mandou eu fazer faculdade de Direito. Nunca mandou eu atravessar a rodovia. E trabalhar na Brasil Telecom. Nunca mandou. Tante coisa que você acha que ele manda. Foram suas decisões. Vários de vocês culpam a Deus. Deus. Meu casamento é ruim. Só podia me ajudar. Porque olha a mulher que tu me desce. Olha ele. Eu? Eu? Olha você lá. Parecendo bobo. Deus. Prepara uma varoa para mim. Mas vai arrumar um varão para apanhar. Uma vara. Um chicote que você está arrumando para a sua vida. Você precisa de aprender a treinar a si mesmo. Subir a frequência para atrair a pessoa. Mas, amor. Eu sou casado. Então se lascou. Vai ter que treinar. Se não foi bom de recrutamento. Aprenda a ser treinador. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O que vai mudar a vida de vocês? Fala assim comigo. O que vai mudar a minha vida? São as minhas decisões. As minhas decisões. As minhas decisões. Muda a minha rota. Muda a minha rota. E muda o meu destino. Poxa. Mas como que faz, Marçal? É só ficar repetindo igual papagaio? Tem que ter experiência. Eu te pego um dia e falo. Eu vou contar a minha experiência disso. Essa é a minha experiência. A pessoa poderosa que eu modelei é essa experiência. Agora, cadê a sua? Você não tem. Você precisa viver a experiência. Aí eu vou continuar lá. Delegação e orgulho. Quem aqui vai ser PBF? Levanta a mão. Levanta. Esse código aqui é mais para vocês. Se você tiver delegação e engolir seu orgulho com farinha, você vai começar a multiplicar talento. Porque quem não delega é inseguro e não multiplica nada. Os maiores bilionários que eu já vi falar são pessoas que levantaram vários multimilionários em volta dele no ecossistema. Inevitavelmente vai ficar bilionário. Bilionário não é coisa de gente inteligente. Deixa eu explicar uma coisa. É de gente sensível. Alô? Olha aqui. Bilionário não é coisa de gente mega inteligente e extraterrestre, não. É de gente que multiplica talento. Anota o código do PBF aí. Ele continua servindo em outra escala, formando gente para governar negócios. É assim que faz bilhão. Não faz bilhão de jeito nenhum se você não fizer isso. Marca famosa é de bilionário. Seu celular é de bilionário. Todas as marcas poderosas. Essas câmeras Sony, Apple, tudo que tiver aqui de super equipamentos, é tudo de bilionário. Bilionário sempre é dono de um ecossistema que tem um monte de multimilionários em volta. É esse que é o código do bilhão. O que acontece? Eu vou ler todos aqui para você. Investir versus perder. Se você não mudar isso na sua cabeça. Se você não sair da alienação e não virar um governante. Persistência e desistência. Riqueza e improdutividade. Transbordo e retenção. A maioria dos senhores e senhoras são retentores. Vive segurando as coisas. Tem que transbordar. Riqueza e improdutividade. Para quem não sabe, a riqueza é produtividade. E a pobreza, na raiz da palavra, é improdutividade. Hábito e regras. Se você viver de regras, sua vida vai ser uma desgraça. Desculpa falar essa palavra. Quem aqui quer emagrecer? Levanta a mão. Levanta a mão. O ex-gordo vai falar com você agora, tá? Não faça dieta. Dieta é uma desgraça. Mude seus hábitos. Se você viver de dieta, daqui três meses você volta a ser esse canhão de novo. Quem não gostou do adjetivo? Leitão, talvez. Olha o leitão lá. Tchau, leitão. Leitão vai para o Ultraman agora, nos Estados Unidos. O que eu posso falar para o leitão? Leitão nunca mais. Fala para a sua barriga. Você vai sair daí, que eu vou prosperar e você vai sair daí. Fala para ela. O que acontece? Coloca aí. Eu pedi para o Maurício fazer esse cérebro aqui, olha que louco. Eu pedi para o Maurício fazer esse cérebro. E pedi para o Maurício construir as 70 chaves para mim. Olha essa chave. Amor versus gostar. Olha essa chave. Não existe nenhuma chave das 70 que tem o mesmo formato. Essa chave chama amor versus gostar. O que significa isso? Vou te explicar com a linguagem do reino. Eu sou obrigado a amar qualquer um, inclusive os meus inimigos. Mas não sou obrigado a gostar de ninguém. Olha que louco. Se você instalar isso aqui, Matheus Ribeiro. Que eu já sei que você está fazendo assim. Porque você está pensando assim, isso funciona. Se esse trem entrar na sua cabeça e girar a chave. Você vai amar seus inimigos. Porque você é obrigado. Quando essa chave girar no seu cérebro. Você nunca mais vai ficar apavorado com o inimigo. Porque é necessário que alguém se levante contra você. Para você ir mais rápido. Perseguição. Não é ninguém querendo te parar. É alguém mandando você ir mais rápido. Todo perseguidor sempre é mais lento que o campeão. Você entende ou não? Nem um campeão é perseguidor de ninguém. É sempre um fraco perseguindo um campeão. E o campeão não para, Adonis. Eu vou explicar para vocês. Talvez vocês não pegarem. Porque eu não ouvi nenhum putz desse lugar. Nunca. Fala todo mundo assim. Nunca. Um campeão. Persegue um derrotado. Mas é um derrotado. Que persegue. O campeão. Mas como? Quando o campeão deu uma pausa na carreira. Tipo vocês. Quando o campeão fala. Ai desanimei. Deu chance para o derrotado correr atrás de você. E ele corre atrás de você. Por quê? Porque simplesmente. Você deu a chance. Continue correndo. Todo campeão vai mais rápido que o derrotado. Aí você pega essa chave aqui. Você vai colocá-la dentro do seu cérebro. Coloca-la dentro do seu cérebro. E aí você coloca-la dentro do seu cérebro e gira. Crá. Pensa em toda a ilha neural. Todas as ilhas que estão aqui. Se você conectar essas chaves. E girar. Esse cérebro virar uma turbina nuclear. Tem como prosperar? Sim ou não? Você só precisa usar a chave. Coloca a chave. E o seu cérebro fala. Chave ativada. Deixa eu mostrar no desenho. Vem cá. Eu vou te mostrar uma coisa. Nossa. Eu acho essa chave cavalesca. Qualidade e defeito. Olha o que é uma chave. Um algoritmo. Uma linha. Você encontra um ponto. E seu cérebro na dualidade cerebral. Vira para a esquerda ou vira para a direita. Se eu pegar uma pessoa normal. E pedir para ela ler essa chave. A pessoa que lê essa chave. Começa a passar mal. Porque eu vou falar uma coisa que você vai pirar. O defeito vale mais que a qualidade. Alguém duvida? Fala assim comigo. Todos os presentes. E quem está aí no YouTube. E no Instagram. E não sei aonde. Escreve assim ó. Defeito. Vale mais. Que qualquer qualidade. Qualidade. Só que o defeito precisa. Só disso aqui. Só de você anotar. Aí eu te der uma experiência dessa aqui. Você já vai ficar doido. Defeito é para dias de guerra. Qualidade é para dias de paz. Quer sempre parecer um idiota? Use a qualidade em dias de guerra. Alguém vai te matar. Use defeito em dias de paz. Você vai atropelar as pessoas. Vira só essa chave na sua cabeça. Põe assim. Por que que ninguém me contou? Vai. Fala isso aí. Por que que ninguém me contou? Porque você estava assistindo malhação. No dia que eu estava indo na praia da chave. Você estava na balada. Quando eu estava virando a chave. O que que você está fazendo? Você precisa alugar um cérebro que tem isso. Você vai parar de estudar na vida? Sim ou não? Eu quero desafiar alguém aqui. Presta atenção. Eu vou desafiar uma pessoa. Alguém falou desafia eu? É? Então tá bom. Desafio nunca é fácil. Desafio significa nível diferente. Então na hora que eu começar a falar algo aqui agora. Ninguém que falou desafia eu. Vai levantar a mão mais. Olha o que que é desafiar. Eu estou com a chave qualidade e defeito. É a chave 51 da 70. E eu vou gerar essa experiência com a pessoa. Amanhã. Eu não estou falando de maldade. Estou falando para ensinar. Eu posso falar do jeito que eu estou afim de falar? Sim ou não? Tá bom. Amanhã eu vou almoçar num lugar. Que eu não vou revelar. Que eu não quero ninguém lá. E eu vou pegar essa chave 51. E eu vou convidar a pessoa que quer comprar o acesso dessa chave. E eu vou dar a experiência para essa pessoa. Ela vai decolar da altura de um prédio ali de Alphaville comigo. No meu helicóptero de 20 milhões de reais. Quitado. E olha só. Começou a gritar falando. A experiência é comigo. Só que é o seguinte. Você vive a experiência comigo. Eu vou fazer um leilão dessa chave. E você vai pegar a chave e vai sentar lá naquele sofá. Espera. Para subir no sofá. Para subir no sofá. Pegar esse aqui. Amanhã eu almoçar comigo. E voar para esse lugar que eu vou almoçar. Só com essas pessoas. Não tem como você pegar essa chave se não for por 30 mil reais começando o leilão. Eu vou ensinar vocês a entender o que é acesso. Fala essa palavra assim ó. Acesso. Marçal. Eu não quero pagar 30 mil numa chave de madeira. Ninguém está vendendo chave de madeira. Você vai voar comigo e eu vou te dar a experiência. Escuta. Presta atenção. Você pode pegar essa chave de graça me ouvindo. De longe. Mas você pode voar comigo e começar a ter uma experiência de riqueza. Eu vou te contar no nível de detalhe. Vem cá. Entra aqui. Vamos voar ali para um lugar. Aí eu vou falar. Qual foi a chave que você comprou? Me dá aí. Vou te fazer umas perguntas. Você vai comigo e nosso almoço vai ser isso. 30 mil reais. Quem quer pegar essa chave aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como tem muita gente eu vou ter que subir. É 40 mil reais a chave. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vocês estão assistindo? Deixa eu ensinar para você. Só um pouquinho que o leilão não acabou ainda não. 50 mil reais a chave. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá bom. Vamos economizar a minha vida. É 70 mil reais a chave. Dole uma. 75. Vai. Só baixa a mão quando você não quiser ir mais. 100 mil reais a chave então. Como você chama? Hã? Jaque. Não sobe no palco se não pagar primeiro. Para você entender. Ei. Vocês vão ter a maior lição da vida de vocês. Volta. Marçal. Marçal. Em 2005 era atendente de calcente. Essa mulher aqui agora está com a mão levantada e não quer nem saber o que eu estou falando. Ela está falando assim ó. Eu pago. Ela está comprando a chave de um atendente de calcente que não virou nenhuma chave? Ela está comprando a chave de quem? O cara que é o mesmo cara só que com as chaves todas viradas. Ela está comprando a experiência. Deixa eu te ensinar moça. Custa 100 mil reais. Vou te dar uma consciência. Se você for amanhã num táxi aéreo e pedir para alugar um helicóptero igual o meu. Você vai pagar 20 mil a hora. Tá bom. Então se você estiver atrás do helicóptero. Alugue por 20 mil. Uma hora você tem a mesma experiência. É uma agusta granil. Um helicóptero monstruoso. 20 mil você paga numa hora. E os outros 80? Almoça num lugar bacana e gasta 10 mil no almoço. Fica com os seus 70. Você vai comer e cagar, andar numa máquina e voltar. Vai ser uma grande experiência. É isso que você está comprando? Se for a comida e o voo. 100 mil está caro. 110. Ele acabou de falar. Como você chama? Hã? O Ricardo acabou de falar. 110. Ela gritou de novo. 120. Marçal. Você é muito ganancioso. Sou não. Vou provar agora. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Ela está com 120. Dou-lhe três. Quanto? 121. 130. Se eu te ensinar uma coisa de leilão. Eu compro muito. Não, calma. Vocês não vão entrar não. Os dois estão brigando aqui. Vou te ensinar uma coisa de leilão. O olhar dela. Eu pararia de ir. Porque você só vai fazer ela pagar mais caro. Porque ela já decidiu que vai. Você está com dúvida. Dá para ver no seu olhar. Você mandou 121. Ela falou 130. E ela não está disposta a deixar você ir. Entendeu ou não? Eu, se eu fosse o seu, não dava mais nenhum lance. Eu vou falar. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Ela vai entrar, tá? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe. 731. Eu estou te falando. 735. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Quanto? 140. Dou-lhe uma. 145. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Hã? 150. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Vendido para ele. Uma salva de palmas. Como é que você chama? Como você chama? Levanta aí. Vai bem ali no palco. E resolve. Você pega a sua chave amanhã. Você vai almoçar comigo. Não conhece ele ainda. Marçal, o que acabou de acontecer? Fala a palavra assim, ó. Acesso. Vocês se desanimaram agora, né? É agora que é a hora de ficar animado? Respira fundo. Fala assim, ó. Acesso. Ele não comprou uma chave de madeira. Ele não comprou um voo de helicóptero. Ele não comprou um almoço. Vamos todo mundo repetir isso. Ele comprou. Acesso. Por que que ele pagou tão caro no acesso? Porque ele estava disputado. E o acesso não é para todo mundo. Eu abri vaga para vocês me encontrarem pessoalmente. Vocês vieram. Sim ou não? Foi barato para vir? Sim ou não? Não foi. Vocês gastaram mais dinheiro para se deslocar do que para entrar aqui dentro. É verdade ou não é? Só que vocês compraram um acesso. Existem níveis de acesso. Anota aí, por favor. Níveis de acesso. E agora eu vou te dar uma aula sobre isso. Níveis de acesso. Níveis de acesso. O que que é isso? Ó. Níveis de acesso. Está aqui os níveis de acesso. Tem gente que está ali agora assistindo. Vai ficar no nível 1. E está tudo bem. E eu vou sempre entregar esse nível 1. Contem comigo enquanto eu estiver vivo. Nível 1 para todo mundo que não quer sair do nível 1. Toma. É de graça. Nível 1. Anota aí. É gratuito. Nível 2, Marçal. O que que é? Tem que ter uma entrega. Você tem que parar outras coisas. Nível 3. Tem que ser pago. Nível 4 para frente é tudo pago. Mas aqui tem que estar no seu life style. No seu estilo de vida. Nível 5. Só para quem tem a frequência. Se a pessoa não tiver a frequência, ela não pode estar aqui. Nível 6. Nível 7. Esse aqui, ó. Só se for governante. Se não, nem pode. Tem dinheiro aqui que não paga acesso numa mesa. Não vai. E aí o que acontece? Esse nível aqui é absurdo. Só de quem é transbordante no nível X não entra se não for. Está aqui a maioria das pessoas no nível 1. Segunda parte. Eu falo. Cara, vamos acordar 4.59. Levanta a mão quem está acordando 4.59 da manhã. Levanta. O que é que está acontecendo? Você já saiu do nível 1. Foi para o nível 2. Nível de entrega. Pablo, nível pago. Que nível é esse? Deixa eu te explicar. Tudo que você quer de desafio vai ser pago. Eu fui fazer o Ironman. Só a bicicleta custou mais de 100 mil reais. Só a inscrição para ir lá sofrer. Foi 5 mil. Levei minha família. Só de passagem aérea. Eu fiz as contas direitinho. Porque eu ajudei um monte de gente. Investi em um monte de coisa. 350 mil reais para sofrer. O que é que eu fiz? Para ter a experiência? Paguei para a chave do Ironman. O Ironman é uma chave na minha vida. Então eu peguei a chave do Ironman. Inclusive coloquei um lugar lá em casa. Investi lá. Criou uma mobília para pôr a bicicleta. Depois eu vou apostar para vocês verem. Para lembrar das chaves que eu virei naquele lugar. Estou indo agora em fevereiro fazer o Ultraman. Que é tipo duas vezes e meia pior que o Ironman. Papo, você está preocupado? Não, eu só preciso da experiência. Quero mais uma chave. E eu vivo de chave em chave. Fazendo isso aqui na minha cabeça. Aí eu faço a pergunta. Vocês querem virar a chave sim ou não? Como irmão. Não tenha medo. Continue subindo o nível. Respira bem fundo. Fala assim ó. Eu vou continuar subindo o nível. Lembra de uma coisa. Nunca olha para aquilo que é aparente. Olha pelo algoritmo que está por trás. Porque você precisa de novas experiências. Então esses níveis. Eu quero que vocês se dediquem a subir de nível. Pablo, se eu quiser parar no nível 5. Parou no nível 5. Você vai ficar no nível 5. Só que é um problema. Ligo o relógio rapidinho. Começa a dar ré no nível 5. Então o problema é seu. O que eu posso fazer? Vocês querem romper sem parar? Sim ou não? Vá para o futuro. Aponta a proa para o futuro. Vou fazer só com mais um aqui. Vou pegar a chave 70. Chave valor versus preço. Não é possível que seja essa chave. Essa chave aqui é 140 mil reais. É só mais um que vai comigo amanhã. 140 mil reais. Não precisa pagar 200. Eu não falei que é 200. É 140 mil reais. 140 mil reais. Cadê? 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 Você está aí em cima. Tem alguém aqui levantado a mão? Atrás? 140. Você que está aí em cima. Então desce. Desce e vem buscar a chave. Sai daí de cima. Marçal, o que você está fazendo? Eu estou te mostrando. O valor de uma chave. Eu não estou ouvindo não. Só a pessoa que está interessada desce e fala. A chave lá é minha. A 70. O que acontece? Olha aqui todo mundo. Não fique impressionado que está acontecendo não. Presta atenção. A chave depende do nível. Olha só para você ver o negócio. A chave depende do nível. Ela queria a chave de qualquer custo. Na hora que ela viu que o cara pegou, ela nem entrou mais naquilo. Aí você faz pergunta. Por que ela não entrou de novo? Ela pode responder se você perguntar para ela. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Se não for seu desafio, você não vai. Às vezes você entra nas coisas por causa de eu preciso parecer que eu sou rico. Eu preciso parecer que eu sou forte. Eu preciso parecer alguma coisa. Não faça para parecer nada. Faça para comprar experiência. E aí o que você vai fazer? Eu vou te mostrar aqui. Abre as 70 chaves aí, rapidão. Olha isso aqui. Abre a chave. Roda todas aí. As 70. As mais poderosas. Eu tenho umas 300. Eu peguei as 70 que faz qualquer cérebro virar um terror. Está aí. Pode ir passando. Passa tudo. Está lá. Pode parar aí que já passou de 80. Sabe o que acontece? Eu quero só que você imagine isso aqui. Você pegando cada uma dessas chaves e girando ela dentro da sua cabeça. Você sabe o que vai acontecer? Sabe ou não? Você vai ter clareza das imagens. Você vai abrir o cofre da sua cabeça. Presta atenção. Só quem comprou o VIP aqui. Passa a mão debaixo da cadeira. Vê se você achou. Eu coloquei uma chave aí debaixo. Só quem está no VIP. Quando você levanta, achar a sua chave, você grita aí. Quem achou? Quem já achou, já traz a chave aqui. Achou? Traz aqui. Sobe aqui no palco. É muito bom estar presente em todos os lugares. Mas sempre que você puder e sempre que tomar adesão, sempre compre os lugares mais próximos do acesso. A chave só tem no VIP. Está vindo as três chaves. Olha direitinho. Eu só vi duas gritando aí. São três ou são duas? Três chaves. Tem chave perdida. E tem gente que não dá conta de checar uma chave de badabunda. Marçal, o que você quer ensinar para nós? Tem gente tão doida que está erguendo a cadeira assim. Você tem que estar aí. Achou? Tá. Sobe aqui. As pessoas estão com a chave. Vem cá. Pega o microfone aí para a pessoa. Bom? Muito prazer. Como você chama? Rodrigo. Rodrigo. Cadê o microfone para o Rodrigo? Microfone aí. Pega aí, Itaço. Microfone para o Rodrigo aí. Olha aí o microfone na sua mão aí. Olha o nome da chave. Obrigado. Fala assim comigo, todo mundo. Acesso. Acesso. Rodrigo pegou a chave. Doutor, como é que abre esse cofre aqui? Eu quero fazer uma proposta para ele. Vem cá, abre você para mim. Uma salva de palmas para o Tasso Renan. Bom, doutor. Me lembra o seu nome? Rodrigo. Uma salva de palmas. É que a sorte achou o Rodrigo aqui no evento. Isso é sorte. Doutor, abriu o cofre. E tem um negócio no cofre? É um para cada um. Eu não sei quanto você pôs aqui dentro, Marcos. Você que inventou essa moda aí. Deixa eu abrir aqui para ver. Doutor, tranquei o cofre. Vamos abrir. O doutor que fica com a senha. Abriu? Aí vai filmando para o mundo inteiro a senha. Aí, tranquei de novo, não é possível. Aí. Tem três pacotes aqui. Escolhe um pacote aqui. Escolhe só um, hein. Pegou um pacote. Você sabe quanto que tem aí? Ah, pô, você é brabo. Fala no microfone. Cinco mil. Tem cinco mil aí. Presta atenção. Não. Você prefere ir embora com esse dinheiro, igual lá no Silvio Santos. Ou você prefere pegar essa chave e devolver esse dinheiro. Mas nem, vai nem fazer pergunta. Qual que é a recompensa da devolução? Olha, pega o microfone. Qual que é a recompensa de eu devolver o dinheiro? Passava de palmas. Que é uma pergunta que ele fez. Só um pouquinho. Se é uma pessoa dinheirista, o que é que essa pessoa faz? Ela só olha no dinheiro e fala, já conseguiu o dinheiro na sorte. É verdade ou não que esse dinheiro foi na sorte? Sim ou não? Ele pode levar, eu tô dando a chance pra ele. Só que aqui tem uma pergunta, a pergunta mais difícil do mundo. Você quer viver toda a vida na sorte? Todo dia você vai arrumar na sorte cinco mil? Ou você quer... É o quê? Na real, nunca aconteceu comigo de ter uma sorte desse tamanho. Caramba. Então pega o dinheiro. A sorte trouxe pra você. Prefiro o acesso. O que é que você fala? Prefiro o acesso. Então é o seguinte, devolve e fica sentado lá. Senta lá. Ali, no sofá. Cadê o próximo? Por favor, suba alguém que prefira o dinheiro. Senão eu não consigo explicar essa merda. E aí, cadê o microfone? Pega lá o microfone. Gente, você sabe o que é que eu piro? É que tem mais uma chave pregada aí. Tem gente que não consegue nem olhar. São três chaves. Aqui, olha o segundo. Falta uma chave. Tá aí de baixo. Como você chama? Eu chamo Everton. Everton. E aí, gostou de ter a sorte de achar? Nossa, maravilhoso. Maravilhoso? Ô, doutor, abre o cofre aqui. Porque o outro dinheiro que ele tem que pegar. Abre de novo aqui. O doutor vai abrir o cofre aqui. É, olha aí. Que senha é essa, maluco? Peraí que vai abrir. Pior de tudo é que a chave tá aí e você não acha. Igual na sua cabeça. A sorte, faz por favor, pega aí. Escolhe um dos dois pacotes. Muito bom. Presta atenção. Todo mundo olhando aqui, ó. Não achou a chave? Achou. É como se fosse um filho pródigo. Vem cá, filho pródigo. Como que você deixou essa chave aí, cara? Tem que, enfim, a chave foi encontrada. Uma salva de palmas pra atrasado. Como que você chama? Peraí, só um pouquinho, Marcos. Vamos lá. A pergunta que não quer calar. O Silvio Santos tá te perguntando. Você quer o dinheiro ou você quer o acesso? Quero o acesso. Cara, mas o dinheiro pode te ajudar a pagar alguma coisa rápido. Não. Não? O acesso é melhor. O acesso é melhor? Então devolve o dinheiro. Põe o dinheiro aqui em cima. Eu sonho em ver esse povo brasileiro tomando essas decisões. Trocar o dinheiro por acesso. Porque se trocar vai ter a sabedoria. E a sabedoria vai te levar pra lugares que você não imagina. E ela vai te recompensar com mais do que esse dinheiro que você morre de medo. Senta lá no sofá. Chama o filho pródigo lá agora. Qual que é o seu nome? Marcos. Marcos, qual que é a sensação de estar sentado em cima da chave? Melhor sensação. Mas por que demorou? Por que que teve que ficar estimulando e falando, acha a chave, acha a chave? Não, porque eu imaginei que não estaria comigo. Fala de novo a palavra. Eu imaginei que não estaria comigo. Olha o meu algoritmo aqui agora no meu cérebro. Ele imaginou. Mas como que ele não imaginou se é real a cena? Já estava debaixo dele. Como que ele não imaginou uma coisa que já é real? Mas ele impediu de pegar naquilo que é real. Estava debaixo da bunda dele. Marçal, então está debaixo da nossa bunda? Está debaixo daquilo que você senta. Está debaixo do trono que você governa. Ou então está debaixo de uma carteira, de uma escola. Ou então está debaixo de um banco de corrida, de um carro, de um assento, de um helicóptero. O nível de cadeira que você senta mostra o nível de governo que você tem como pessoa. A maioria de vocês estão sentados em cadeirões e pessoas estão dando comida na sua boca. O nome da cadeira onde você senta mostra o seu nível como pessoa. Começa no cadeirão, depois vai para a cadeira. Depois você senta numa cadeira de engenheiro. Depois você senta numa cadeira de executivo. Vai lá para você ver a minha cadeira. Vai lá para você ver a cadeira. A cadeira que você senta é um trono. E seu nível é definido pela cadeira que você senta. E aonde você senta tem chave para chegar lá. E precisa virar as chaves. Depois de insistência o Marcos achou a chave. E eu vou cumprir a mesma coisa. Pega o que é seu aí. A sorte te achou? E aí, você prefere o acesso ou você prefere o dinheiro? Como se é o último? Toma os três. Vai lá. Olha para mim. Não faz besteira não. É 15 mil. É o valor do MEDP. Abre a mão. Fica com 15 mil. Você é o último. Os últimos são os seus primeiros. Fica com os 15. Vai lá. Olha direitinho. Os 15 mil, maluco. Eu quero acesso. Você quer o que? Falar no microfone. Eu quero acesso. Acesso. Mas você é demorado. Você estava sentado na riqueza e não fez nada. O que você está fazendo isso agora? Experiência. Levanta o microfone. Experiência. Então, tomando decisão agora. Você fica com a chave de acesso ou você devolve os 15 mil? Devolvo os 15 mil. Põe aqui dentro. O cofre ficou com o seu dinheiro porque as pessoas que tiveram a sorte. Porque as pessoas... Pode tomar seu lugar lá. Bendito de meu pai. Escuta. As pessoas que descobrem o que esses três descobriram. Que vocês assistiram. E que mais de 150 mil pessoas estão vivenciando. São as pessoas que eu tenho certeza que vão explodir na vida. As pessoas que tomaram decisões. O cara dali tomou a decisão. Está ali fazendo um acerto. Porque ele vai viver a experiência. O outro, lá de cima. Estava lá longe. Pagou o mais barato para vir. Ele me falou, deixa que eu vou corrigir isso aqui. Eu quero a experiência. Esses aqui, ó. Sem saber a experiência. Eles falaram. Eu estou diante de um rei. De um nobre. A experiência vai valer muito mais do que esse dinheiro. Eu não sei se você sabe. Mas é isso que você tem que imaginar. Você nunca vai ficar com a mão vazia na frente do rei. Entenda uma coisa. Troque tudo o que você puder por causa do acesso. Porque o acesso te leva a experiência. Fala com a boca aí, ó. Instala um drive. Experiência. Gera. Frequência. Olha o que que é. Não adianta você querer sintonizar em algo se você não vive algo. Então, sempre que você puder. Talvez você não acredite no que eu estou falando. Você vai entrar no Google. Eu sei que está assistindo. E vai digitar assim, ó. Provérbios 4, 7. Eu fiz isso diversas vezes para chegar até aqui. Está escrito assim, ó. Vendo o que possui para adquirir entendimento. Por quê? Porque se você troca para ganhar um entendimento, logo você vai para desafios maiores e você fica mais próspero. E aqui está o segredo. Está as 70 chaves aqui, ó. Se você simplesmente ligar uma chave. Dá uma olhada nesse percurso aqui do LED. Olha isso aqui. Imagina isso aqui ser eu ligando. Dá uma olhada. Imagina isso aqui acontecendo. A ilha da riqueza. A ilha da comunicação. A ilha do network. Ligando. Olha isso aqui. Imagina esse percurso dentro da sua cabeça acontecendo. Todas as chaves virando. Imagina isso aqui, ó. Olha isso. Olha isso aqui. Uma salva de palmas para esse cérebro. Ele vai fazer isso. Ele vai fazer. Você imagina seu cérebro preparado para prosperar. Consegue imaginar aí ou não? O Marcos estava sentado em cima da chave. E achava que não estava. E eu vi pessoas aqui levantando cadeiras. E falando. Você tem que estar aí. Diferente de todas as cadeiras. Que por sorte ou azar. Não tinham ou tinham a chave. No seu cérebro tem todas. Só que precisa. Virar. Como irmão. Humildemente eu falo para todos os senhores. Na sua cabeça tem todas as chaves. Você é um chaveiro do reino. Mas se você não virar. Não vai abrir a porta. Como que vira? Não vai abrir a porta. hand... Não vai abrir a porta. Obrigado.